Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade Uberlândia tem a melhor gestão municipal do Brasil entre as cidades com ou mais de 500 mil habitantes. Prefeito autoriza pagamento da segunda parcela do 13º e antecipação de salários. E ainda, banda municipal segue com apresentações natalinas nesta semana. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia é reconhecida como tendo a melhor gestão municipal. O município foi o vencedor na categoria geral, no grupo daqueles com população acima de 500 mil habitantes, do prêmio Banco de Cidades Excelentes 2023, etapa nacional, realizado na noite de ontem em Brasília, Distrito Federal. A segunda maior cidade de Minas Gerais foi finalista da premiação após ser ganhadora geral e no quesito sustentabilidade, da fase estadual do prêmio, ocorrida em novembro. Organizada pelo grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila, a premiação tem o objetivo de promover o reconhecimento das cidades que contribuem com o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida da população. Também visa valorizar boas práticas e iniciativas pioneiras de gestão pública municipal. Em sua terceira edição, a etapa nacional mostrou que a cidade teve as melhores médias do país em todos os pilares, entre aquelas com ou mais de 500 mil habitantes. Concorrendo na final, nesta categoria com Joinville e Sorocaba, Uberlândia foi a grande vencedora. Representando o prefeito Odelmo Leão e a prefeitura de Uberlândia, a deputada federal e primeira-dama Ana Paula Junqueira Leão esteve presente na cerimônia. Servidores terão antecipação da segunda parcela do décimo terceiro e dos salários. A prefeitura de Uberlândia informa que o prefeito Odelmo Leão autorizou o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário a todos os servidores municipais na próxima segunda-feira, dia 18. Também foi autorizado o adiantamento do pagamento do salário do mês de dezembro a todos os servidores para o dia 22 deste mês, sexta-feira da próxima semana. Além disso, as férias para os servidores com fruição marcada para o mês de janeiro de 2024 serão pagas no dia 28 de dezembro. Com isso, serão injetados na economia uberlandense cerca de R$ 127,2 milhões, considerando em torno de 15 mil servidores. A gestão municipal reafirma compromisso com os servidores, mantendo em dia todos os salários e benefícios. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Chino de notícias. A banda municipal é um dos destaques da programação natalina preparada pela Prefeitura de Uberlândia. Com o tema Caminhos do Natal, as apresentações musicais da banda acontecem cada dia em um local da cidade. Hoje, às sete da noite, a banda municipal estará na Praça Clarimundo Carneiro. Na sexta, dia 15, a apresentação é às dez da manhã no Centro Administrativo Municipal. Alunos do sexto ano das escolas municipais da zona rural de Uberlândia receberam, na tarde desta segunda-feira, dia 11, os certificados de participação na edição 2023 do projeto Sanitaristas Mirins. A entrega foi feita pelo prefeito Odelmo Leão durante cerimônia no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. E contou com a presença de secretários municipais, vereadores e produtores rurais, além do diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Antônio Carlos Moraes, e do representante regional de educação sanitária do IMA, Rodrigo Carvalho. O Instituto foi parceiro das secretarias de Agronegócio, Economia e Inovação e Educação no projeto. Ao longo deste ano, 756 estudantes participaram das atividades propostas que abrangeram as primeiras noções da saúde animal, sanidade das plantas e meio ambiente. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.